Bom dia, galerinha. Bom dia. Bom dia, gente. Voltamos com vocês hoje. Tá chegando a hora de ir embora, mas a gente vai... A gente vai embora. Voltar pra São Francisco, pegar o carro e ir embora pra Flórida. Pra você que não sabe, a gente tá dirigindo da Flórida... Não, de Califórnia pra Flórida, ok? A gente vai filmar tudo pra vocês e essa jornada. Mas antes, a gente vai fazer um vídeo aqui pra vocês. O vídeo de hoje é sobre essa... Bad Queen, que é a banheira da rainha, que é super famosa. A gente vai ver como é que é essa banheira, ok, galera? Vamos que vamos, né? É super pertinho daqui de onde a gente tá ficando. E a gente decidiu fazer isso hoje porque tava meio, um pouquinho, meio... Meio de chuva no início, mas agora tá aparecendo um solzinho legal. E vamos fazer isso, ok, galera? Vamos que vamos. É isso aí. Galerinha. Ali onde a gente estacionou o carro, tá? Vai ter uma placa pra vocês planarem que não é pra ir que tá o portão tá fechado. Mas, todo mundo entra. Aí você anda um pouquinho, aí entra por aqui, por esse localzinho aqui, ok, galera? Vamos passar aqui e abrir. Quer olhar? Aí eu acho que esse caminho que a gente tá seguindo aqui, que a gente não sabe também, que estamos descobrindo agora, vai sair lá na atual entrada. Aqui tá fechada, galera. Entendeu? Vamos ver se é isso mesmo. Tem que fazer tipo uma escaladinha assim. Aqui o portão, tá vendo? Esse portão aqui, fala que tá fechado, entendeu? Mas todo mundo vai, então vamos seguir, né? Dizem que é um lugar lindo, maravilhoso, muito bonito. Eu já vi por vídeo, mas... Noção a gente só tem mesmo quando tá no local, né, galera? Vamos que vamos. Ops. Cuidado, galera, que ali vai dar num lote de uma casa, de um pessoal. Eu entro lá, porque aqui o pessoal não... Brinca não, querendo? Eles não gostam mesmo que você fique perto da casa deles, ou estacionando na frente da casa deles, ou mesmo tentando passar perto. Então, né? O pessoal local é bem... Eu acho que aquele outro lado vai dar, vai dar aqui também, tá vendo? Tá vendo? Eu acho que aqueles dois caminhos que a gente seguiu à esquerda vai se encontrar aqui, então tá tudo bem. E é isso aí, galerinha. Tá vendo isso aqui? Olha, parece que é bem complicadinho. Se tiver dia de chuva, vai tá bem escorregadinho. Então, a gente tá preparado com o sapato, dá pra vocês verem aí, entendeu? Ah, que sapatinho bonitinho da Nike, essas coisas assim, caríssimas. Então, já fica preparado, viu? Vai sujar tudo de lama. E também, além de ser um pouco perigoso, né, galera? Vamos continuar. Vamos que vamos. Olha isso, galera. Você continuou por aqui, mas aqui tem um aviso de uma cachoeirinha. Vamos ver. Olha, vamos lá. Tá vendo? É down, né? Olha isso aí galera, aquela cachoeira que a gente tava adorinha Olha que bonita, linda, 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 né? E aí galerinha, chegamos aqui, dá pra você ver aqui Uau, olha aquilo Um pouco violento ali, tá vendo? Um pouco violento ali, aqui, a gente vai descer por aqui Aí vamos descobrir onde é que é essa banheira da rainha, né galera? Mas o mar tá muito agitado, vamos que vamos Um pouco violento ali, tá vendo? Olha o tamanho da frutaruda lá galera, vamos cuidar pra vocês verem Olha isso E aí galerinha, chegamos aqui Nossa, que delícia de água É isso aí galera, essa é a famosa banheira da rainha A gente vai banhar aqui, com certeza Vamos ver se esse pessoal vai sair um pouco, porque não é muita gente Vamos ver como é que o pessoal faz O que? Não é fundo, rasinho, mas quando a maleta alta Ela enche que fica perigosa, igual aquela outra parte Eu tava mostrando pra vocês, entendeu? Então por isso que o pessoal fala pra não banhar A maleta é muito alta Você tá barrigada? Você viu o barrigada? O que é isso? 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 O que é isso?